Olá, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê você não deve usar, deve evitar usar colírios lubrificantes para os seus olhos. Aqueles colírios mesmo lubrificantes, quando o olho está seco, enfim, assiste para você entender melhor. Os nossos olhos têm um sistema de lubrificação lindo, que funciona maravilhosamente bem. A lágrima é produzida, a lágrima é escoada e isso causa uma sensação de lubrificação, uma sensação de frescor nos olhos. Além do que, a lágrima natural, a nossa lágrima, espalha os anticorpos, leva saúde, minerais para os nossos olhos, para a nossa córnea. E isso é importantíssimo, não só para a proteção mesmo, para realmente a vitalidade dos nossos olhos. Às vezes acontece o seguinte, olho seco, olho irritado, ou então alguma síndrome, síndrome de Jogren, enfim. E isso acaba fazendo com que o olho fique seco. E aí, mas a maioria das vezes não são síndromes tão fortes e tão agressivas como essas. É pura tensão visual. Quando a gente fica muito tempo no computador, por exemplo, começa a arder, o olho secar. Quando a gente trabalha no ar-condicionado o dia todo, ou dirige no ar-condicionado o dia todo, aperta os olhos na leitura. Geralmente, é fruto de um estresse, dorme de olho aberto, porque o olho é muito tenso. É fruto de um estresse do ambiente e das condições que você usa os seus olhos. E aí, o que geralmente a maioria da população faz? Pinga colírio lubrificante. Pingando o colírio lubrificante, você não está cuidando da causa do problema. Você está vindo com um agente externo para cuidar do problema do olho seco. Ah, mas tudo bem, Tati, eu uso aquele colírio, lágrimas naturais, lágrimas artificiais. Mesmo assim. Mesmo os colírios que não têm nenhum tipo de medicação, o que eles vão fazer com os seus olhos? Eles vão dizer para os seus olhos que os seus olhos não precisam produzir tanta lágrima assim. Não precisa trabalhar esse sistema, que é lindo de produção e escovamento de lágrima, na máxima potência. Por quê? Porque você está colocando isso externamente para os seus olhos. Você pode imaginar que isso não acontece, você pode ouvir de muitas pessoas que isso não acontece, mas eu te garanto que acontece. Você cria um ciclo vicioso de que você sempre vai precisar do colírio, de que os seus olhos vão começar a pedir colírio e você nunca mais vai se ver livre disso. Uma forma de você se ver livre disso é você relaxar os seus olhos. É você praticar exercícios visuais. Eu gravei um vídeo só para o olho seco, dando dicas, compressas, o palming, a massagem. E também você pode procurar esse vídeo no meu canal do YouTube, tratamento para o olho seco. E tem também vários alunos. A primeira coisa que os alunos sentem, geralmente, é a melhora do olho seco quando começam a praticar os exercícios. Então procura lá o vídeo da Margarete Maia, da Marília Nabada. Elas tinham síndrome do olho seco grave. Usavam 9, 10 vezes colírio por dia lubrificante, pomada lubrificante e deixaram de usar. Hoje não usam mais nada, só fazendo os exercícios visuais, relaxando os olhos, voltando, dando vida a esse sistema lindo que você possui aí de lubrificação dos seus olhos. Então a dica é, evite colírio lubrificante. Se você sentiu o seu olho seco, tenta entender de onde ele está vindo. Bebe mais água, pratica exercícios de relaxamento. E se você tem uma síndrome, se você tem já um olho seco muito severo, vai aos poucos, colocando os exercícios na sua rotina. E quando você não tem necessidade, você não usa o colírio. Entendeu bem? Você já usa 9 vezes por dia. Você começou a fazer os exercícios de relaxamento. Aí você sente necessidade 5 vezes ao dia. Você pinga quando você sente aquela necessidade. Não sentiu necessidade? Não pinga. Não pinga para prevenir. Você não está prevenindo nada. Você só está mascarando o sintoma. Então você pinga quando tem aquela necessidade. Quanto mais você praticar os exercícios visuais, menos necessidade você vai sentir. Foi assim que os meus alunos, minhas alunas, conseguem retirar os colírios lubrificantes e não usar mais nada. Eles só potencializam o sistema lubrificante que você tem nos seus olhos. Então é muito importante você saber disso. E o perigo também está naqueles colírios clareadores, né? Eles são vasoconstrutores. Ou seja, eles restringem a circulação ali no local. E não fica só aqui no olho. Ele entra na corrente sanguínea. Ele tem uma ação sistêmica também no seu corpo inteiro. Então é perigoso. É perigoso você mexer com o seu sistema circulatório por conta dos colírios lubrificantes. Eu não estou falando aqui dos colírios para glaucoma. Para baixar a pressão, tá bom? Para esses os exercícios também são muito eficazes. Mas eles só podem ser retirados pelo médico oftalmologista. E isso já aconteceu com vários alunos também. Brenna Damasceno. Vocês podem procurar esse caso também na internet que eu já divulguei. Mas a gente vai fazendo os exercícios. E o médico vai verificando a pressão. Ele verificando que a pressão está estável e diminuindo. Ele pode ir retirando a dosagem dos colírios. Mas isso nunca é feito sozinho ou sem a orientação médica. É diferente do vídeo que eu estou gravando agora sobre colírio lubrificante, tá bom? Então não confunda. Então fuja disso. Evite o máximo que você puder. E pratique os exercícios visuais. E você não vai precisar de algo externo. Algo medicamentoso externo para ajudar você nessa lubrificação. Porque você já tem tudo isso dentro dos seus olhos, tá bom? Comenta aqui o que você achou. Comenta as suas dificuldades. Curte. Compartilha isso. Porque as pessoas estão usando indiscriminadamente colírios. E não tem necessidade. Se você fizer exercícios, você consegue ficar com o olho bom. Mesmo numa cidade mais poluída. Mesmo numa cidade mais seca. Os seus olhos vão se adaptar a esse ambiente. Se você praticar exercícios físicos e não só mascarar os sintomas com colírios. Então espalha essa informação. Me ajuda a ajudar mais pessoas pelo mundo. Curte. Coloque um gostei se você está vendo no YouTube. Se cadastra no canal para receber mais dicas como essa. E você pode receber no seu e-mail também muita coisa legal. Eu sempre mando dicas e coisas exclusivas para a lista VIP. Então aqui em cima ou aqui embaixo tem um link para você se cadastrar na lista VIP. E receber essas dicas no seu e-mail. E são dicas diferentes basicamente do que eu ponho aqui nas redes sociais. São dicas exclusivas, vídeos exclusivos, exercícios. Uma hora de prática para você aprender. Então se cadastra. É completamente gratuito para eu poder passar todo esse conhecimento para você. e você enxergar melhor porque afinal de contas mais visão é mais vida. Beijo. Até o próximo vídeo.